Fala rapaziada, começando mais um vídeo aí no meu canal, já se inscreve e deixa seu like É isso aí rapaziada, como vocês já viram aí, eu tava lavando o caminhão aqui agora Tava uns tempos aí sem trazer vídeo, mas agora tamo de volta Tô aqui no quartinho da bagunça No quarto da bagunça aqui É isso aí rapaziada, espero que vocês gostem do vídeo aí E não se esquece de se inscrever e deixar o like aí pra tá ajudando nós, beleza? Aí rapaziada, ó, tem novidades aí, viu? Será se brilha? Tá doido, viu? Agora quem tá sujo é ele, viu? Deus rapaziada, tá sujo demais aí, tem que te dar o grau, né? Ou tá pintando as rodas, eu vou tá gravando uns vídeos aí pintando as rodas e colocando uns adesivos aí, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. E as rodas Tirou uma roda aí Tá trocando aí agora Botar duas rodas novas Tá tocando um Líder dentro do rito Olha a linha da Nova Rio Olha a linha da Nova Rio Olha a linha da Nova Rio